Vim aqui fazer uma visita, conhecer Galpão Animal. Aqui, é o que aqui mesmo? O que é que é Vila Lobos? É próximo do Parque Vila Lobos. Aqui tem o que você quiser de bichos lindos. Ai, eu tô apaixonada, apaixonada. Tô indo embora, coração partido. Olha o tamanho dessa... Tô indo, tô indo. Olha essa cacatua negra. Ela é enorme. Tô apaixonada. Olha isso. Arara ajuda. Arara ajuda, mansinha. Meu Deus. Oi, bebê. Você daqui quer o carinho só pra ela. Oi, ela quer. Oi, você. Tudo bem? Tudo bem? Já tá vendida? Já tá tudo vendida. Ela gostou de você. Aqui, ó. Olha isso. Arara ajuda. Aqui tem quatro. Aqui tem quatro. Já estão todas vendidas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu faço da vida, hein? Oi, tudo bem? Tudo bem? Qual o seu nome? Hein? Oi, bebê. Oi, bebê. Tudo bem? Hein? Você é falante? E você? Não fala não? Não quer carinho? Não? Não quer? Oi? Tudo bem? Oi. Tudo bem? Hã? Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Hã? Ainda não tô entendendo a sua linguagem. Você é maravilhoso. É. E você? Esses são capagaios lindos? Esse aqui é qual? Essa é qual? Essa é a Mariana. A Mariana. A Mariana. Ela falou lá. Ela é linda. Oi, meu amor. Esses são mais... Esses são mais... Esses são mais... Esses são mais... E esses? Lores. Oi, meu Deus do céu. Esses são Lores. Né? Dois. Olha o que ele come ali. E você? Tudo bem? Oi? Oi. Meu Deus do céu. Você é carinho? É? Você é carinho? Você é? É? Victoria? Oi, amor. Eu preciso tocar em você. Ai, que gostoso. O bico dela é maior que o meu dedo. Olha o tamanho do pé. É? Vai ficar maior ou não? Não, vai ficar maior. Ela só tem um ano. Ai, que gostoso. Meu Deus. É o meu dedo? É o meu dedo? Tem quem não conhece. A gente fica mais tratando. É? Oi. Ai, que susto. Tudo bem? Tudo bem? Oi, amor. Aqui, quer carinho? Você também quer carinho? Eu vou editar os vídeos aí, eu vou postar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu Deus. Sério? Oi? Ele morde. Será que ele fica? Ele é bravo? Oi? Tudo bem? Ah, eu quero tocar nele. Ele não vai deixar. Ciúme. O que que foi? 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 Enorme. Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei eu tocando na cacatua. Olha ele. A outra lá em cima só quer comer. Parece o botão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que foi? O que foi? Vem aqui, vem. 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 Você é dançante? É? Meu Deus. Eu estou apaixonada, eu quero trabalhar aqui nesse lugar. Vitória, vem ver ele. Ela dançando, Vitória. Também? Você está brava? Olha, olha, você chega perto, ela já abaixa a cabeça para você fazer carinho. É muito louco, filhinho, esse lugar, gente. Eu estou falando. Ele? É. Eu estou falando bate o pé, ela falou. Ele começa a falar bate o pé. É muito louco. Gente, é muito louco vir aqui. Olha isso. É, eu vou... Só para cuidar. Deixa eu ver esse outro aqui, ok. Esse aqui é qual? Esse vermelho. Meu Deus do céu. Tudo vendido. É, né? Esse aqui é bravo? Não, só que ele também não acertaria não. Ah, é? Tipo assim, vamos ficar na boa. Vem cá. Vem, deixa eu tocar em você. Toquei, toquei, toquei. Deixa eu tocar em você. Vem aqui, eu tenho medo de você, cara. Você é lindo demais. Você quer pegar meu dedo, né? Hein? Tudo bem com você, cara? Hein? Tudo bem com você, bebê? Meu Deus. Como não se apaixonar, gente? O que foi? O que você quer? O que? Você quer um carinho. Enorme. Ai, que pescoço magrinho. Eu não imaginei, eu não estou ficando na patatura. Oh, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Parece... Parece algodão. Parece que a gente está passando a mão no algodão. Para, mãe, de tocar em mim. Ai, que pescoço muito lindo. Que carinho, não é gostoso? Olha isso daqui. É uma... É uma cacatrol ali dançando. Olha que dançou também. Dança. Então dança. Ah, meu Deus do céu. Tá cantando. Gente, olha isso. Eu nunca imaginei. Olha esse tucano. Vem aqui, tucano. Vira aí para ver seu olho azulzinho. Olha que... Olha esse aqui. A gente veio no negócio dos papagaio. Olha uma catu. Olha que mausinho. E outra. Olha um tucano. Que eu nunca vi na minha... Ai, que susto. Ai, que coisa mais linda. Gente, olha o tamanho disso. Que felicidade. Que felicidade. Opa. Ai, que coisa mais linda. Olha o tamanho desse bico. Opa. 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 E vem de noção também. E aqui... E a catatua preta. Olha que coisa mais linda. Tem uns... Tem umas manchas que parecem estrela, gente. Que coisa mais linda. Vai ser muito linda. Que bom. Oi.